Ela Sente Saudade Ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela diz que sofreu Sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei Pra não ver ela chorar Quando a gente ama é lindo perdoar Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela diz que me ama Ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que vem E eu vou esperar Pelo telefone não dá pra se amar Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Oh, meus amigos, mulher é muito bom E quando chora de amor aí é bom demais Ela sentiu saudade Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone ela chorou Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor De quem que ela chorou? Ela chorou de amor De quem que ela chorou De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou de amor Obrigado.